Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo e agora eu vou mostrar para vocês como baixar o nosso curso através do aplicativo, tudo bem? Ou no Android ou no iPhone também da Apple se você tiver. Então você vai lá, você clica aqui em Hotmart, ok? Ok? Daí já vai aparecer esse símbolo laranja da Hotmart, você clica em instalar e aguarda. Agora vamos aguardar instalar, quando instalar o professor vai mostrar os passos de como acessar o curso através do aplicativo, ok? Agora você clica em abrir, daí já vamos entrar no nosso aplicativo Hotmart Sparkle. Então vamos lá. Ok, agora você vai clicar aqui, entrar com minha conta Hotmart. Daí você vai colocar o e-mail que você cadastrou e a senha que você cadastrou também, ok? Então digita o e-mail que você usou na compra do aplicativo e a senha que você acabou de cadastrar lá para abrir a Hotmart pelo computador. Ok? E assim que você colocar o seu e-mail, colocar a sua senha, você clica no botão laranja continuar. Vamos entrar agora nessa próxima senha, ok? Aí você clica na seta. Clicou na seta, você já vai entrar nesse próximo, nessa próxima screen, nessa próxima tela, tá bom? Daí nós vamos clicar aqui em produto, você vai buscar o seu produto. Qual que é o seu produto, adivinha o curso que você acabou de comprar, tá? Se você comprou o Medical English Basic, vai estar aqui, o Intermediate, vai estar aqui, o Avançado, vai estar aqui. É só você clicar no menu que já vai entrar direto no curso, tá bom? Daí o curso está aqui, ó. Então como eu havia dito para vocês, nós temos primeiro o curso de leitura, né? Você clica na setinha para baixo, vai te mostrar todo o curso. Depois o Medical English, aqui o Avançado, claro, depende do seu nível também. Depois temos Academic Words, logo após Academic Words, e por último, o nosso curso de fonética, ok? Daí você pode usar qualquer um deles, pode acessar qualquer um deles a qualquer hora pelo aplicativo, tá bom, pessoal? Então, ó, tem aqui embaixo, no menu de baixo, está a aula anterior, próxima aula também, se você quiser acessar aqui por baixo, tá bom?